E quem diria, nós falando em construir um futuro juntos, quem diria que com aquele aperto de mãos estávamos firmando um contrato, um contrato para sempre, e hoje testificado e abençoado por Deus. Eu me permiti ser amada e amar, e receber carinho e retribuir. Eu prometo ser sua parceira fiel, ser amável, carinhosa, como aprendi com você. Prometo a ti, meu amor, que a cada dia que se passar, vou me tornar um homem e um marido melhor do que o seu hoje. A cada dia que passa, esse futuro está mais perto. Estamos amadurecendo em todos os sentidos, e buscando ser o que Deus quer que nós sejamos. Pá, agora sim vamos ter os nossos guris, né? Música 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 Música